O principal objetivo desse projeto é responsabilizar as redes sociais pela disseminação de notícias fake, de propaganda de ódio, de propaganda de produto ilegal, de prostituição, de pornografia, enfim, todo esse tipo de lixo que tem aí na internet. Então, a gente não quer que isso continue, porque isso aí está levando a situações como a gente viu nas escolas aí de São Paulo, lá de Blumenau, de caras fazendo, jogando a violência para dentro da escola. E isso está num ponto que vai continuar, enquanto se a gente não tomar nenhuma atitude. Então, nós precisamos, não é possível que os pais não deixem as crianças ir para a escola porque vira uma ameaça na internet, alguém tem que tirar. Ah, viu que estão plantando aquele tipo de coisa, tem que cortar. Porque aquilo ali é terrorismo, não é ação efetiva, é terrorismo. Então, nós precisamos criar um controle. O controle que existe hoje, o judiciário, ah, o judiciário manda tirar tal coisa. Mas quanto tempo o judiciário demora para tirar? Demora, demora um dia, dois dias. Quanto tempo a rede recebe, aquela rede social recebe uma determinada ordem judicial? Quanto tempo ela demora para fazer? Enquanto isso, aquilo está se disseminando. Então, nós precisamos ter que a própria rede seja obrigada a tirar a hora que ela perceber que tem uma coisa desse tipo. Porque senão nós vamos permitir que, vamos dar liberdade, quem é contra esse projeto fala, mas vai tirar a liberdade. Eu quero tirar a liberdade quem ameaça as crianças, quero sim. Eu quero tirar a liberdade quem faz pornografia infantil, quero tirar sim. Eu quero tirar a liberdade quem ameaça as crianças, quero tirar a liberdade quem ameaça as crianças.